Pode fazer essa pergunta aí? Pode. Olha só, na fatologia, aqui na primeira página. É logo na terceira linha, no finalzinho. Você pode falar um pouco da sua experiência, dessa velhice bem-sucedida? A gente já conversou muito sobre isso, né? Fala um pouco aí, Inês. Essa bem-sucedida. Bom, Tânia, realmente eu estou me cuidando já há algum tempo. E não é demagogia, não é também idealização da sinessência. Mas eu penso que eu estou vivendo realmente o melhor momento dessa minha existência atual. O que eu tenho feito, eu já estou colhendo os frutos, que é exatamente cuidar da saúde, manter o cérebro ativo, ser uma pessoa otimista, apesar da gente ver atualmente tanta coisa que muitas das vezes nos entristece, mas manter o pensamento positivo, manter a higienização mental, consciencial. E se não fosse a conscienciologia, realmente eu penso que eu não estaria tão bem, entendeu? Porque a conscienciologia que tem me dado o rumo, que tem me dado a direção, que tem me dado o norte, tem me dado, assim, um sentido para a minha existência atual. Mas em fatologia, página 1, terceira linha, o que a verbatógrafa diz de uma velhice bem-sucedida? Pois é, velhice bem-sucedida é a que a gente levar de eito tudo, né? A gente tratar do nosso corpo físico, do nosso corpo mental, do nosso corpo emocional, da nossa higiene consensual, da nossa vida sexual, da nossa vida alimentar, o lazer. Fazer os exames periódicos, né? Porque todo ano a gente tem que fazer os exames, e no médico, e no dentista, enfim. É, velhice bem-sucedida, e principalmente aceitar esse ciclo, aceitar este momento de maneira positiva, alegre, feliz, com leveza, nada de ficar para baixo, depressão, porque está despencando, vai despencar mesmo. Eu faço atividade física, sabe o professor Waldo? Mas assim, eu sei que a força da gravidade, ela é reversível, implacável, entendeu? Vai chegar numa hora que... Não, é outra coisa. A maioria nem vai chegar na idade da gente, eles morrem mais cedo. Então a gente tem que se preparar para isso, isso é que é o pior. Então eu dou a banana para todo mundo que pensa contra isso. Nossa, tem mais a de relaxar e aproveitar. É, lógico. Fatologia, na página 2, de baixo para cima, aí na quarta linha. A concienciologia apreendida e vivida como régua e compasso evolutivos. Explica esse conceito. Olha, Adriana, eu, como eu já falei aqui, eu vejo a concienciologia exatamente como régua e compasso no que diz respeito, por exemplo. A régua é a regra, é o caminho reto, é a retinalidade pensênica, é a retidão dos pensamentos, das atitudes e do comportamento. O compasso já é o centramento. Se você for fazer também uma analogia com a música, a nossa evolução, ela tem também o tempo. Ela tem o ritmo, ela tem a pausa, ela tem o repouso, não é? Eu, por exemplo, estou na concienciologia há 21 anos, mas assim, algumas vezes eu me afastei. Por imaturidade, por bobagem, porque também, principalmente, porque eu estava vendo que eu não conseguia, sabe? Assim, eu queria evoluir do dia para a noite. A gente não evolui assim, a evolução, ela demora, porque você vai adquirir novos conceitos, a concienciologia mesmo, não sei se eu fiz curso intermissivo, mas assim, é uma coisa inédita no planeta, não é? A gente não tem sinapse para entender a concienciologia, assim, de uma hora para outra. É muita novidade. Então, a gente precisa dar aquele tempo para sedimentar dentro de você o conhecimento, entendeu? Então, daí ter esse tempo. E aí eu falei assim, bom, a concienciologia, para mim, é régua e compasso, não é? Nesse sentido aí. Interessante. E aí também acho que tem nessa linha, na nona linha da própria fatologia, você fala a troca da TV alienante pela busca da lucidez. Acho muito sério isso também. Eu radicalizei, tem, não vejo mais televisão. É, a última novela que eu vi, para você ter ideia, foi a Senhora do Destino, acho que 2004. Uau, né? Oito anos. E eu só tive, eu só me enriqueci com isso. Entende? Porque realmente a televisão, eu não tenho mais paciência. E olha, gente, que eu não perdi o Fantástico, né? Por aí você vê como é que a gente muda, né? Para melhor, claro, né? Então, eu considero a TV alienante. Nesse sentido, eu prefiro estudar, eu prefiro ler. Tem uma pesquisa que eu já vi, que fala a relação entre o tempo que o idoso fica na frente da televisão e o quanto ele perde de sinapse, o quanto ele envelhece. Se eu não me engano, eu citei isso no antienvelhecimento cerebral. Eu tenho uma experiência, inclusive, assim, que foi muito dolorida para mim, muito difícil, porque foi com minha mãe. Minha mãe faleceu com 63 anos de infarto do miocárdio. Mas antes ela já estava com demência, porque ela via a televisão dia e noite, é. Bonita ainda, sacudida, cheia de vida. Mas se entregou, quer dizer, ela já tinha problema. Lógico que a gente tem que fazer justiça, né? Mas a coisa, assim, que piorou muito a ela foi a televisão. Porque ela, assim, no final ela já não conhecia mais o valor de dinheiro. Tudo bem, né? Porque a moeda nossa andou mudando, né? Mas ela não conseguia mais assinar o nome dela. Entendeu? E eu atribuo à televisão. Porque eu também tenho pessoas na família que eram brilhantes, que tinham um futuro brilhante pela frente, mas que passou a ver muita televisão. A pessoa hoje está, assim, meio apateta. Apatetou-se, como se diz, entende? Infelizmente. Quer dizer, a gente não pode generalizar, mas existe, né? Acho que acaba sendo uma fuga para a fantasia, né? A pessoa entra nessa fuga e acaba perdendo a atenção na realidade. Porque você imagina, a pessoa ficar cinco horas, quatro horas, gente, frente a uma televisão, não tem cabimento, né? Não tem condição. Marimês. Estranizar o Ponte Preta chamava a televisão de máquina de fazer doido. Não mudou nada. Não mudou. Não tem discernimento. Parece, professor, que está pior, né? Está pior, porque a mediocridade está muito grande. Não, e as novelas não tem mais nada, estão repetindo tudo que tinha. Quer dizer, já era, a criatividade caiu muito. Eu não vi nenhum capítulo, né? Já tem muito tempo que eu não vejo novela, mas a gente escuta os comentários. Agora, o que interessa mesmo é o noticiário. Noticiário e as entrevistas, às vezes, vale a pena. As entrevistas, às vezes, são hilárias, né? De tanta bobagem que tem. Marimês. Oi, que do ar? Só fazer uma pergunta seguindo essa mesma linha. Oi. Deixa a Fabiana perguntar primeiro. A escada, Nilma. É só para seguir essa mesma linha da televisão. Fiquei pensando no impacto ainda para os jovens. Isso até é mais sério. O jovem vai moldando a sua personalidade em cima dos filmes, dos filmes de violência. É bem sério isso. E você vê hoje, né, Fabiana, a falta de limite. Os pais não estão dando conta de orientar os jovens, os filhos, porque o que a televisão ensina no dia a dia é uma total falta de educação, uma total falta de respeito pelas pessoas, pelos valores, pelos princípios. Então, nós estamos aí nessa decadência moral na sociedade, né? E a culpada é, em parte, a televisão, sim. Ainda nesse tema, como você acha que o jovem que é viciado ou que tem o hábito de assistir televisão todos os dias, como é que você acha que a gente pode abordar da melhor forma? Cortar radicalmente? Eu penso que através de mostrar para ele, assim, novos interesses, principalmente leitura. A gente tem tanta coisa, né, que... Ai de mim também, se não fosse os livros, entendeu? Eu sempre li muito. E os livros me ajudaram. Quando a leitura é boa, é positiva, né? Então, o livro é muito importante para a nossa vida, para a nossa formação. Obrigada. Foz do Iguaçu tem energia. A energia das nossas águas, dos nossos ventos, das nossas matas e animais. A energia de nossa gente, de nossa história, de nossa diversidade. Dia e noite, Foz é energia. A escolha ideal para materializar uma iniciativa pioneira no planeta. Uma comunidade voltada à pesquisa da consciência de modo integral, considerando as bioenergias, as vidas anteriores, as múltiplas dimensões e seus diversos veículos de manifestações, além do corpo físico. Estamos falando da conscienciologia, ciência proposta pelo pesquisador independente, autor e professor, Valdo Vieira. Uma abordagem que conquistou reconhecimento internacional, trazendo a consciência ao universo científico na condição desafiadora de observador e, ao mesmo tempo, objeto das experiências. Assim surgiu o embrião da futura comunidade permanente de pesquisadores da consciência, o CEAEC, Centro de Altos Estudos da Conscienciologia, fundado em 1995 na região do Tamanduazinho. Hoje, aquela área recebe oficialmente em Foz o nome de Cognópolis, o bairro do conhecimento, e recebe conscienciólogos de várias partes do mundo. Um grande polo atrator de intermissivistas, aqueles que estudaram em cursos especializados para cumprir as programações de vida com que se comprometeram antes de seu nascimento nesta dimensão física. O CEAEC foi o primeiro e continua sendo o mais importante complexo de pesquisa na Cognópolis de Foz do Iguaçu. Ele abriga a Holoteca, com centenas de milhares de livros e artefatos do saber. O patrimônio científico da Holoteca é oferecido à comunidade de Foz do Iguaçu de maneira pública e gratuita. Também lá se encontra o Holociclo, que reúne os voluntários que se dedicam à linha de produção da Enciclopédia da Conscienciologia, trabalho coordenado pelo professor Waldo Vieira, que já rendeu a publicação de mais de 8 mil páginas. Em 19 de setembro de 2008, a Holoteca ganhou o projeto de sua nova casa das mãos do renomado arquiteto Oscar Niemeyer. Assim, o Mega Centro Cultural Holoteca será construído na Avenida Maria Bubiaki, ao lado do CEAEC. Atualmente, o projeto está em levantamento de recursos para a elaboração do memorial descritivo, o que é necessário para sua aprovação pela Lei Rouade. No Tertuliarium, diariamente, do meio dia e meia às duas e meia, o professor Waldo Vieira aplica seu curso de longo curso, aberto e sem pré-requisitos a todos os interessados, que podem participar presencialmente ou pela internet. O CEAEC, porém, não é o único complexo ali presente e a Cognópolis continua a crescer. O plano diretor para o bairro é formado por extensa área de preservação ambiental, condomínios residenciais e um centro empresarial e de convenções. O Discernimento, que reúne organizações conscienciológicas de voluntariado e empresas de serviços. Muita gente não sabe, mas tudo isso foi e está sendo construído com a força do voluntariado. A Enciclopédia da Conscienciologia e o Mega Centro Cultural Holoteca compõem o eixo central da programação de vida da maioria dos intermissivistas que moram em Foz do Iguaçu.